Música 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 O que é isso? 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 Eu Hmmm E o que é isso? O que é isso? O que é isso, O que é isso? Mas a gente não sabe como um acido, mas não é um minério. Mas o acido tem um pouco de fogo, um pouco de gris. A gris não tem um pouco de gris para ver o minério. lembrança a M-B-N-I-G-L-I. Entendam por algumas! Atas da área, o que o que é? O que é? O que é? o trabalho de aquelas loucuras Eu só acho que tem que ter uma loucura Mas se tornou os outros Porque é que não vou levar a loucura Porque é uma loucura que o nosso area Eu também estive olhando o bambuco O bambuco, sempre se tornou com loucura E aí o que é isso? O que é que é isso? E aí, o que foi que eu fiz, foi uma coisa que eu fiz. Quando eu fiz, eu fiz uma coisa que eu fiz. Eu fiz uma coisa que eu fiz. Eu não estou a ver, eu não estou a ver, eu não estou a ver. A pessoa não sabe se ти morrer e sem poder. Então foi assim que ficou. Eu não sei, porque a gente tem que virar um pouco de trabalho. Para ver se não precisar, eu não sei se não meauthor. Então eu não sei se deer se devem conseguir. Aquele fogão de mar排agem é um fogão que você tem que fazer. Nós mesmos juntos aqui no depósito. No depósito, no depósito, no depósito. O depósito do meu pedná, se quiser esconder as metal. Seja como um mexicano, o pão só de arroz. e que no dia, 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 no dia. Então... Como é que você vai lá em um ano de ano? Como é que você vai bloquear a usina? Eu estava em 2001, 2002, 2003, 2004. Eu estava em bloqueio a usina porque não era uma usina. Eu estava em respeito, eu estava em respeito ao meio ambiente. Eu estava em estudar como era. Mas quando eu estava em bloqueio a usina, eu estava em respeito ao meio ambiente. Eu estava em bloqueio a usina, eu estava em estudar. Eu estava em bloqueio nisso. Ela me demanda! Eu estava em 2006. Eu estava em relação a uma empresa que estava em problemas. Eu estava em direneçando a Pongral, a empresa... da companhia com a família. Não entusiasmo. Não entusiasmo de conhecimento. Não entusiasmo. Não entusiasmo. Não entusiasmo. Não entusiasmo. Mas auremos... Quando há um pouco. Quando estava movido para seus filtrões. Não entusiasmo. foi um bloqueio, não precisou ser o problema. As pessoas que saudam não tem tempo de dizer que o país não tem a produção de policia e de todas as pessoas. A gente tem que entrar no Estado, não tem muita coisa do lugar, não tem muito, porque não tem que ter sido melhor. Eu não vi. Na tribunal, eu claro, eu estava nessa. Eu estava no local para o trabalho, de autorização. No tribunal, eu estava na casa. Eu estava no local para o trabalho, porque eu estava no trabalho, mas eu não estava em casa. Eu estava no local para o bloqueio. Como é que eu vou fazer? 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 Em 2007 ou 2008, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a solução? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, no 27 de setembro de 2008, eu vou signar o pacto, o protocolo. Então, no pacto foi autorizado, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer isso, mas condições de me fazer. E aí eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. O que eu estou entendendo? Eu não conheço isso, mas desde 2002. Eu não vou fazer isso. Eu não vou escrever o ministro que eu preciso. E o Estado, que não vai ter o financiamento financeiro da usina, que não vai ter em 2002, 2003, 2004. E o Estado, que não vai ter uma decisão política. O que é que eu souvente, eu te ajudarei. Eu tenho que ajudar. Eu estou na usina para cá, eu tenho que subvenção do Estado. Eu estou falando aqui. O que é que eu souvente, eu estou na usina para cá. Eu estou a instalar o campamento, a brigado, a jornada de fazenda que ele faz집ar aí a interpretação a reflexão do15º asteria Wait the動画 da fiscalSoft o que vai benefício o que vai acontecer o que vai acontecer E aí O que é o protocolo? O protocolo é uma venda que já deu a gente. O que é que é o que é que é que é o contra a Nemé? A Itéria da Usina, que é que é ganho do pano com a gente minerar. Não é que é muito esforço. O que é que é que é o marido no Getarra. O que é isso? É isso mesmo? Eles estão amando. Que eles não conseguem sentir LIGIS foram assim. Que isso feito? Esta chance claro é por fifty Isso não é nada a eu. Isso não é nada antes. Isso é algo que eu vou ficar e que o meu pai. Isso é algo que eu não fiz. Porque a estudante eu não fiz o quarto. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? E a minha filha, eu nunca era de père. Eu não fui até morrer. Eu não se conviderjo em cendrotas, julgaste de muetras, eu não se conviver. Eu não vou começar a fazer isso, mas não costumaram ser roubado. Eu nunca vi ele, nunca se morreu. Eu nunca me vi ele, o que você acontece nesse sentido, eu nunca me fui desmiti. o contrário aconteceu, o contrário aconteceu no Brasil, não o povo sabe como sociedade, mas não foi porque o povo era. O povo já viu antes do jogo, só que eu tive. A contrário foi no Brasil depois do todo. Então é assim que estamos falando, há 28 eventos daquele ano, Em 1984, em 1988, e quando eu estava na época de revolução cultural... Eu estava compreendendo aquilo que eu era uma pessoa que estava pensando em uma distância, não era uma pessoa que estava me lembrada, uma pessoa que estava vivante, uma pessoa que estava vivante, uma pessoa que estava vivante, uma pessoa que estava vivante. a Uricã, e o que é isso que é o Reganinha, e o que é que a gente entra na Uricã, e o que é que é que é isso que tem. Ele disse que é o povo de São Paulo, para o Paracan que é que é o vencedor. Ele também não se inventou. Ele só tem que usar a sua vida. Ele só tem que usar a sua vida, Além disso que ele não fazia os he000anos todos os objetivos. A gente vai tê-lo com certeza que o uma cidade é fechada a cidade. Você precisa de uma criança e precisa de um palco. Quando você pudesse o palco nós passamos um abraço. Você pode até fazer um palco e você desce, vai para a escolha. Esse é um palco com o palco para a ouvir. Mãe vós morrer. Eu tenho que ganhar dinheiro. Então, eu isso. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. sem conflita, não é que não faz isso. Eu quero dizer que eu morro no canal do que você vai fazer. Eu não sei se eu morrer, não sei se eu morrer, não sei se eu morrer, Como eu morreria a morrer em uma área? Eu morreria a vingança. Eu morreria a vingança. Vingança a vingança. Vingança a vingança. Eu morreria a vingança. Nós também nos cuidados emodos. Nós somos então, grandes carrosas. Mas eu sou de que sabemos. Nós temos o Pogra. Nós temos o Pranty. Os Pranty são os homens nos homens. Nós temos o N'Djú. Nós temos o governo do Caledoní. Nós temos o seu governo. Porque o Úrpê tem o Estado. E ele vingos ter faim, depois eu vingos, seu preço frio, seu." E aí, por dia, under dentro da terra, ia por cima da terra. Sim, ele é a triunha. Não, eu não sou. Eu sou, eu sou, eu sou de 6 miliard. Eu sou de 2 miliard, eu sou de 20 miliard. Que é o número de metros que são 6 milhões de milhares? Daímos, a maior parte do pacto. A maior parte do milhares, a maior parte do milhares. O que é o que você quer dizer? O que é o que você quer dizer? O que é o SMSP? O que é o SMSP? O SMSP é o VGN. O VGN. O que é o VGN. O que é o que eu tenho a ver, que é o que é que é o VGN. O que é o VGN? O que é que é o que é o VGN? O que é que é o SMSP? O que é o SMSP é o respeito? Como é que é o VGN? Aurecento o autoridade da minha família, aurecento o tragar da minha família. Eu não respeitei. Eu não respeitei as autoridades. Me odeia da minha família. Uma outra coisa. Eu não respeitei. Eu te conheci em uma delusão no Brasil, eu não respeto contigo. Porque aqui eu não respeitei a minha família. E te tira sobre isso. E depois eu não profitei. Eu não tenho dinheiro, não tenho investimento. Eu não tenho dinheiro para ganhar dinheiro. Mas eu tenho dinheiro para ganhar dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho dinheiro para ganhar dinheiro. Então... O que é isso? Eu tenho que entender o que é isso. Não há um desenvolvimento. Não há um desenvolvimento. Porque o que eu não estava chegando à Iboar, eu estava no sentido. Eu estava desenvolvendo a agricultura, eu estava desenvolvendo a minha vida. Eu estava no trabalho. Eu estava desenvolvendo a Iboar. Eu estava desenvolvendo a Iboar. Aí eu fui estudiando os noites, Eu todos nunca me aprendi. 1952, o que foi Eboar. Eu a minha vida. Eu a minha vida. Eu a minha vida. Eu não me serei. Eu não me serei. Música Se você diminuir a sua usina perna. Se você é, normalmente, tem uma boa, mas que você deseja desaparecer ali. Sai a sua usina na Nord, que você põe o minério, para que você fosse uma imaricidade. Aí você deve levantar a nossa usina perna, agora uma usina na hora de ter sua usina. Você não é legal. Também não só tem que nos guarda. Então você vai para o Nicaria? Não vou para o futuro. Mas a que ganha o seu trabalho. Então, minha visão... É uma equipe em funcionar. Quando você está no marinho, Não é que nunca me dê que nunca. Eu estava comprando uma sociedade multidimensional. Eu estava em uma banca mundial. E eu não tenho que funcionar. Eu estou a estar aqui. Eu estou aqui. Eu não tenho que funcionar, eu não tenho que funcionar no governo. Então, nós não somos iguales, nós não somos dominantes, nós não somos dominantes. Então, nós somos dominantes.